A Polícia Federal apreendeu uma grande quantidade de pasta-base de cocaína nesta terça-feira em Jaguapitã, a cerca de 60 quilômetros de Londrina. Um helicóptero usado no tráfico transnacional de drogas e 243 quilos de cocaína foram apreendidos e o piloto da aeronave preso. A operação foi realizada em conjunto pelas delegacias da Polícia Federal de Londrina e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após acompanhamento dos suspeitos e identificação da rota, policiais federais de Londrina, Maringá, Naviraí e Ponta Porã foram a campo para localizar e interceptar o helicóptero. A primeira visualização da aeronave suspeita foi na zona rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul. O comando de aviação operacional da Polícia Federal foi acionado e três aeronaves do BP Moa, Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas de Londrina e Cascavel, fizeram várias tentativas de abordagem. As aeronaves policiais conseguiram visualizar o suspeito nas proximidades do Rio Paraná, divisa entre os dois estados, e iniciou o acompanhamento tático. Apoio da Polícia Militar de Operações Aéreas de Londrina e Cascavel,